Quando se pensa em fake news, eu não estou falando da mentira ou da bobagem falada pela nossa tia idosa numa rede social inocente de pessoas desinformadas que falam uma bobagem sobre vacina. Não estou falando aqui daquele jovem que faltou às aulas de história e que repete uma bobagem sobre ditadura militar na América Latina. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre mentiras ou informações falsas deliberadamente criadas por algum mecanismo ardiloso, ou seja, um mecanismo fraudulento, em geral, potencializado pela tecnologia da informação com o objetivo de causar dano a alguém e proporcionar algum tipo de vantagem econômica, política ou até eleitoral a outra. Então, fake news ou uma campanha de desinformação é algo que vai muito além de uma mentira ou de uma mera notícia equivocada. A notícia equivocada que informa mal, no campo tradicional do direito constitucional, ela sempre foi remediada, mal ou bem, com o uso dos mecanismos tradicionais do direito de resposta, do direito à retificação da notícia e os mecanismos de correção a posteriori, como a responsabilização civil e até, nos casos adequados, a responsabilização penal do ofensor. Mas aqui, o de que nós estamos a tratar é de um fenômeno mais pervasivo, no sentido da sua grande capilaridade, um fenômeno mais potencialmente ofensivo e danoso à sociedade, às pessoas e às instituições democráticas. Essas campanhas de desinformação podem, de fato, desequilibrar as disputas político-eleitorais, podem causar danos a pessoas, a grupos, a comunidade, sobretudo às minorias, e podem causar prejuízos econômicos e patrimoniais seríssimos às pessoas. Aqui no Rio de Janeiro é um caso tristíssimo. Uma senhora virou uma espécie de mártir das fake news, que era uma senhora que era uma espécie de babalorixá de uma religião afro-brasileira, no subúrbio carioca, que foi acusada, foi vítima de uma detração, de uma campanha de desinformação. É claro que as primeiras pessoas que plantaram a campanha, inventaram essa mentira deliberadamente, sabiam que ela não era responsável por aquilo, era o homicídio de uma criança num suposto ritual de magia negra. As outras pessoas que repetiram a mentira já não sabiam se era verdade ou mentira, apenas entraram naquele viés de confirmação, que eram comunidades especificamente evangélicas que tinham esse viés de confirmação de querer imaginar que, por aquela senhora ser de uma religião afro-brasileira, ela teria uma propensão maior a cometer esse tipo de crime contra uma criança de magia negra. A polícia não teve tempo de esclarecer o crime e essa senhora foi vítima de um espancamento coletivo, foi vítima de um linchamento e morreu. Vítima de fake news, ela não foi vítima de uma destruição da sua honra, ela perdeu a vida por conta de fake news. Quando a polícia esclareceu o caso, não tinha nada a ver com a senhora e se esclareceu de fato que aquilo foi uma campanha de vingança pessoal que correu às redes sociais daquela comunidade e lá pelas tantas alguém resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Então é um exemplo bárbaro, mas que realmente pode acontecer. Quando isso viraliza, vira uma espécie de efeito manada. Você tem razão, Eduardo, quando fala num viés de confirmação. Há alguma coisa na psicologia coletiva da mente humana que leva as pessoas não a procurar a verdade quando ela não é a confirmação das suas pré-compreensões. E quando a mentira é confirmada coletivamente, as pessoas preferem acreditar na mentira do que na verdade. E se isso ganha uma escala na internet, nas redes sociais, isso vira uma infodemia. Então frear isso é, eu acho, o papel do Estado, das instituições do Estado. E aí que vem. É possível caracterizar esse tipo de fraude tecnologicamente urdida como um ilícito, ora um ilícito civil, ora um ilícito penal e eventualmente até como um ilícito eleitoral. Para isso existe o Ministério Público, existe o Poder Judiciário, mas me parece absolutamente crucial que o ordenamento jurídico brasileiro passe por essa reforma regulatória nesse projeto de lei 2630 e que me parece fundamental que essa discussão seja amadurecida na sociedade brasileira e compreenda que não se trata de uma lei que venha para nem limitar a liberdade de expressão nem violar a intimidade das pessoas. É uma lei necessária para proteger a sociedade brasileira contra campanhas de desinformação e preservar a integridade dos nossos sistemas de informação.